Esse romance acabou de ser lançado nos Estados Unidos, vem conquistando muitos leitores por lá, também acabou de ser lançado aqui no Brasil e também vem conquistando muitos leitores por aqui também. E eu estou falando do romance de estreia, Luxúria, da escritora Raven Leilani. E a gente vai entender se merece mesmo todos esses holofotes, todos esses elogios que vem recebendo nas últimas semanas. Vamos conferir isso logo depois da vinheta. Se liga aí! Bom, pessoal, já vou pedindo para você se inscrever no canal, claro, isso é muito importante para a gente. Estamos tentando alcançar 10 mil inscritos. Participe do nosso sorteio que está rolando aqui. Você pode participar e concorrer a 10 livros que serão sorteados em breve. A gente alcançando essa marca incrível de 10 mil inscritos. participa do nosso grupo no Telegram também. Tem várias ações aí que você pode fazer para nos ajudar. Fazendo a chave Pix aí para eu e a Lili, que faz os vídeos aqui comigo, a gente fazer um almoço, jantar, um almoço aí de fim de ano. Participem. São contribuições muito importantes que vocês nos dão para a gente manter nosso trabalho. Bom, e o que nós temos aqui nesse romance que está aclamadíssimo aí, vencedor de prêmios, muita gente elogiando, muita gente se encantando por ele, como eu falei no início do vídeo. E a gente vai entender se merece mesmo todos esses elogios esse livro de estreia da Raven Leilani. Aqui nós temos a Ed, que é uma jovem de 23 anos, que trabalha, ela é uma coordenadora editorial, não é editora de livros, e ela, que está ali em interna crise no seu emprego, sempre com a ameaça de ser demitida, ela acaba se conhecendo através da internet um homem casado, um homem maduro, um homem bem sucedido, um homem branco. Ela é uma mulher negra, que vive no Brooklyn, nos Estados Unidos, e através dessa relação, ela, no meio tempo dessa relação intensa que ela vive com esse homem, apesar de haver uma frieza, e a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso, das características desse relacionamento. No momento em que ela perde o emprego, ela se vê ali aumentando ainda mais as suas confusões, as suas dúvidas, os seus pensamentos. A Rebeca, que é a atual esposa do Eric, convida a Ed a viver na casa deles. Ela considera que, com a Ed dentro de casa, ela será uma boa influência para a filha adolescente do casal, a Áquila, que tem 13 anos, e esse arranjo familiar, que acontece a partir daí, nesse casamento aberto, diante de uma manutenção de uma convenção social do Eric e da Rebeca, e agora vindo a amante do Eric para dentro de casa, nesse arranjo familiar é que se desenrolam as ações do livro. E esse é um romance, vamos dizer, um romance dos nossos tempos, esse é um romance atualíssimo da nossa dinâmica, dessa jovem protagonista de 23 anos. Esse é um livro rápido, que emula os nossos dias, ele traz as relações sexuais de uma mulher jovem, de 23 anos, de 23 anos, solteira, que não precisa dar satisfação a ninguém, que tem nos seus melhores dias, os dias especiais, os dias mais marcantes, os encontros com o seu amante, apesar de que os encontros, há uma tensão sexual entre eles não correspondida. A própria dinâmica de diálogo entre eles, pessoalmente, não funciona de forma satisfatória de como eles esperavam, eles funcionam muito mais, se comunicam muito mais através das mensagens de celular do que quando estamos juntos, por exemplo. Então, isso são exemplos da dinâmica de como esse livro é representativo para os nossos dias. Outro aspecto interessante desse livro é a relação de dinheiro e profissão. A gente tem uma jovem que está cheia de dúvidas, cheia de questionamentos, vivendo um amor com um homem mais velho, casado, que tem uma filha, e talvez isso não seja exatamente o que ela espera, talvez esse emprego não fosse exatamente como ela esperava. O salário nunca é suficiente, ela vive num apartamentinho, enquanto o Eric vive numa boa vizinhança, numa boa casa, é bem sucedido. Tem as relações sexuais que ela já teve com os colegas de trabalho, então tudo isso, de certa forma, vai minando a relação dela com o dinheiro, com a própria profissão dela, com os conceitos que ela vai levantando diante do próprio trabalho dela, conceitos de uma promoção ilusória, de que ela está ali a título somente de cumprir uma suposta causa social para a empresa, de cumprir uma cota, alguma coisa nesse sentido. É um ambiente onde há poucas ou nenhuma pessoa não branca. Tem também o exemplo de quando ela vai em busca de um novo emprego, e o entrevistador se espanta ao ver que ela é uma mulher negra, isso é muito comum, você nunca é o suficiente diante do seu currículo, o que é um caso bem clássico, a entrevista de emprego é um caso muito clássico desse racismo corporativo, que tem aqui exemplos no Brasil, como tem lá nos Estados Unidos também, e também tem um aspecto da própria imaturidade profissional dela, da própria imaturidade profissional, que também é levantada. Eu gostei desse aspecto, você percebe que ela é uma jovem, como todo mundo aos 23 anos está cheio de dúvidas, cheio de ideias, cheio de pensamentos, o que fazer da vida. O tempo está passando, aquela ansiedade de que o tempo já está passando e eu não fiz muita coisa na minha vida. E também temos, por outro lado, a vivência dela na casa do Eric e da Rebeca, vivendo com a Áquila, filha do casal. A diferença de idade entre elas é muito pouca, a Áquila tem 13 anos, ela tem 23 anos, então às vezes ela confunde a Rebeca como a própria mãe dela, ela lembra de situações familiares envolvendo a vida ali. Ela tem um escape das suas pinturas, que ela faz pinturas no seu quarto, o quarto confortável que a Rebeca encontra para ela. Apesar de que as cenas envolvendo esses escapes, eles não funcionam como talvez eu achei que devesse funcionar, elas quebram demais a rapidez do romance. E como eu falei, ele é um romance muito rápido, ele é muito atual, ele é muito do nosso tempo, da dinâmica do nosso tempo. E algumas cenas na casa, esse ritmo baixa mais, pode ter sido uma intenção da autora, claro, para dar uma dinâmica de que ela está presa ali dentro daquele ambiente familiar, dentro daquela família clássica ali, como se ela fosse uma espécie de segunda filha que se relaciona com o patriarca, vamos dizer assim. É uma coisa confusa, mas que ela dá um tom de comicidade a esse relacionamento aberto, que é muito interessante. Ela é uma boa frasista, inclusive. Você vai ler esse livro e vai encontrar boas frases. Eu gostei disso na autora. Mas, de fato, há uma quebra no ritmo do romance e eu acho que o ritmo desse livro é um dos pontos altos. Além disso, a composição dessa personagem é muito interessante, que é outro ponto alto desse livro. Ela é a jovem que quer dizer, a qualquer custo, que eu sou senhora do meu destino, só que, na realidade, ela não consegue ser senhora do destino dela porque é difícil. É difícil pessoas que não tiveram uma boa base familiar, social, financeira conseguir galgar mais rápido alguns degraus na escala, vamos dizer assim, na régua social que a gente imagina do que outras. É mais difícil, óbvio que é mais difícil. E há frustrações nesse percurso. São frustrações que vão marcando muito. Há as comparações profissionais, por que algumas pessoas conseguem promoções e eu não. Há as comparações passionais das suas paixões, dos seus relacionamentos, por que alguns relacionamentos são mais duradouros do que outros. Por que há a relação de poder envolvendo o sexo dentro de um ambiente de trabalho também. Então tem uma série de elementos, bons elementos, que a autora vai jogando no livro. Porém, infelizmente, algumas cenas envolvendo ela e a Áquila, a protagonista é a Áquila, a jovem filha do casal, elas às vezes viram um anticlímax. Existem questões raciais bem pontuadas no livro, mas que no desenrolar das cenas, eles acabam virando uma espécie de anticlímax. Mas também não compromete de todo o livro, claro que não. E aí você está me perguntando, bom, você falou, 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 mas o livro realmente é bom? Vale mesmo todo o sucesso, os holofotes que estão ganhando? Olha, vale, vale sim. É um bom livro, gostei da leitura desse livro. É um livro que você lê numa dinâmica boa, numa rapidez, numa fluidez muito boa. É um livro de estreia, inclusive, então a gente tem que levar isso em consideração também. Eu acho que a Raven Leilani está pronta aí já para encabeçar outros projetos. Existem todas essas características que eu falei, que são muito boas. As pontuações que eu faço das outras observações nem comprometem tanto o livro assim. Eu acho que vai ser uma boa leitura para a maioria das pessoas. Podem se identificar da dinâmica da identificação com as questões dos nossos tempos. As questões da juventude do nosso tempo e como essa juventude está encarando essas questões que eu falei, os relacionamentos, dinheiro, profissão, essa ascensão social, essas questões raciais são pontos interessantes. Bom, pessoal, é isso. Nosso livro da semana, Luxúria, da Raven Leilani. Vamos aguardar. Eu adorei essa capa aqui. Essa capa bem anos 80, bem círculo do livro. Eu vi alguém comentando no Twitter que parecia as capas do círculo do livro. Vou tentar deixar alguns exemplos aí para você tirar a comparação. Capinha branca assim, adorei. A simplicidade dessa capa. Vamos falar agora sobre essa autora, sobre esse livro. Quero saber se você já leu, já conhece, está ansioso para ler. Deixe um comentário aqui. Se inscrevam no canal. É sempre muito importante estar inscrito para você mesmo acompanhar o nosso conteúdo. Deixe o like nesse vídeo, entre no nosso grupo no Telegram, faz uma chave Pix. Enfim, atividade para fazer depois desse vídeo é o que não falta, né? Está aí o que eu acabei de citar todas elas. É isso aí, pessoal. Valeu!